Então manda para o Paulinho, vai descendo o time do Santo André, Xaropinho, golaço! Uma vez uma bela jogada, olha só como ele vem, rouba a bola, escapa no meio de dois, três aniversários, levou todo mundo na conversa, ficou caído o camisa 11, pastega, e ele toca a bola para o fundo da rede, livrando-se também do goleiro bigode. Xaropinho, que golaço! Léo entra no gol, pegador de faltas o Léo, vai para a cobrança, Xaropinho! Gol! De repente acontece a falta, quem vai bater o melhor remédio, Xaropinho por baixo do goleiro, põe a bola para o fundo da rede. É o segundo gol do Santo André, o goleiro Tiago ainda tentou fazer... De novo o Nairton chega, Caio mais uma vez, preparou para bater o gol aberto, Caio! É do Santo André! Ele vai para fazer o terceiro gol, faltando 54 segundos e 4 para terminar a partida. Caio! 3 para o Santo André em tele, 0 para o Joaçaba! Belo gol do Caio! Bola com o time do Joaçaba, quer pelo menos o gol de honra, está perdendo, faltando 8 segundos para terminar, Mancini vai fazer, vai fazer! É do Santo André, de novo o Xaropinho! O terceiro gol de Xaropinho, faltando 5 segundos para terminar o jogo. Xaropinho, olha só como ele ganha, foge aqui do lado esquerdo, arruma para bater o gol vazio. O time do Joaçaba com o goleiro Linha e o quarto gol marcado pela equipe do Santo André.